Olá pessoal da TV Administradores, eu sou Renato de Castro e hoje o nosso último vídeo aqui dos projetos de Cidade Inteligente do Rio. Nós tiramos o dia para conhecer o projeto olímpico do Rio de Janeiro e principalmente entender um pouquinho do legado olímpico, o que fica para a cidade depois de um evento grande como as Olimpíadas. A gente tem como exemplo a cidade inteligente número um do mundo que é Barcelona e Barcelona deu um grande salto qualitativo como cidade exatamente depois das Olimpíadas de Barcelona. Então vamos conhecer um pouquinho do projeto do Rio e entender o que fica para a cidade do Rio de Janeiro é depois das nossas Olimpíadas do ano que vem. Venham comigo. Pessoal quando se fala do legado olímpico é na verdade a gente quer entender o que fica na cidade depois de um evento grande como esse. Então no caso dessa arena que nós estamos vendo aqui ela vai se transformar em quatro escolas municipais. Então assim é muito muitos dos equipamentos que estão sendo construídos. Acabam sendo grandes demais para uma cidade, principalmente em relação a esportes que a gente não tem tanta tradição, mas depois eles são desmontados e reutilizados com outra aplicação. Isso é muito bacana, isso é inteligente e isso de novo fica para a cidade como um legado das Olimpíadas. Então pessoal esse prédio lá no final é onde vai ficar a imprensa mundial. Então esse prédio mais baixo é o prédio da transmissão da imprensa televisiva e atrás aquele prédio mais alto primeiro da imprensa da mídia escrita. E lá no final um dos hotéis aqui do centro do Parque Olímpico, chamado Parque Olímpico. E ao nosso redor todas as arenas e toda toda a concentração. Isso aqui é um dos quatro clusters da cidade que vão sediar o evento olímpico aqui do Rio de Janeiro. A construção teve início em julho de 2012 e na verdade é uma adaptação do chamado complexo esportivo Cidade do Esporte que foi feito para o Panamericano, para os Jogos Panamericanos do Rio, que aconteceram em 2007. E a única obra que está sendo reestruturada aqui, que é a original, é o Parque Aquático Maria Lenk, que vai ser para natação, mas eles vão fazer uma piscina maior, uma outra arena que é só para as competições aquáticas e essa arena depois vai se transformar em duas piscinas públicas que vão ser desmontadas. E essa arena pertence ao governo federal, não ao governo do Rio de Janeiro. Então depois, ainda não foi decidido, mas elas vão ser retiradas do Rio de Janeiro e vão ser doadas para algum estado. Essa foi oficialmente a última visita da delegação de Boston. Então nós tivemos uma explicação muito detalhada, o complexo é muito grande e também causou uma impressão muito positiva nos americanos. se fala muito na mídia internacional, o quão o Rio está atrasado em relação aos Jogos Olímpicos, às instalações, mas o que pareceu aqui para a gente é que tudo vai ser entregue em tempo e com uma qualidade mínima esperada para um evento desse porte, como são os Jogos Olímpicos. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso fantástico Parque Olímpico aqui do Rio de Janeiro. Eu fico muito feliz, como carioca, como brasileiro, de poder levar para vocês um pouquinho do que está acontecendo aqui. Tem muita gente falando mal. As Olimpíadas é já uma realidade para a gente. A gente tem que lembrar que nós somos uma das grandes economias do mundo. A gente, sim, tem muitos problemas, mas também tem muita coisa boa. E nesse momento ruim que o Brasil está passando, a gente tem ouvido mais pessoas falando das coisas ruins do que enaltecendo as coisas boas. Então foi muito bacana poder voltar na minha cidade e entender um pouquinho e, principalmente, poder levar para vocês, da TV Administradores, um pouquinho do que está acontecendo de bom no nosso país e, principalmente, aqui na minha cidade do Rio de Janeiro. Um grande abraço e, a partir de amanhã, nós vamos para Curitiba começar a conhecer os projetos de Cidade Inteligente de Curitiba.